As zebras são animais que podem ser encontrados em várias partes da África. Elas são animais pertencentes à família dos equinos, que inclui várias outras espécies. Os jumentos domésticos são animais que foram domesticados a partir de jumentos selvagens que vivem na África. A zebra e o jumento estão intimamente relacionados um com o outro. Essas duas espécies compartilham várias características semelhantes, incluindo o seu tamanho. Apesar de serem animais muito semelhantes tanto na aparência quanto no comportamento, uma das maiores diferenças entre os dois é que, o contrário dos jumentos, que foram domesticados por humanos por milhares de anos, as zebras continuam sendo animais selvagens. Mas jumento e zebra podem ter filhos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se perguntam ao redor do mundo. A resposta é sim. O zonkey é um animal híbrido criado pelo cruzamento de duas espécies diferentes, as zebras e os jumentos. Porém, tecnicamente, o indivíduo só é classificado como zonkey se for filho de uma zebra macho e uma jumenta. Já que aquele que tem como pais um jumento macho e zebra fêmea é conhecido como o zedonk. O zonkey tende a ser de tamanho semelhante aos pais, mas assume uma aparência mais parecida com o jumento. Com a exceção de herdar o padrão listrado exclusivo das zebras. Ao contrário de outros animais híbridos, é bem possível que zonkeys vivam na natureza. Já que zebras e jumentos selvagens são encontrados naturalmente próximos uns dos outros em partes da África. Embora sejam muito raros, casos de zonkeys selvagens já foram relatados, mas a maioria deles hoje são encontrados em zoológicos de todo o mundo e são criados como atrações turísticas.